Mais um videozinho aqui no canal do Treino Pesado Hoje eu vou falar do tal do BF Ou Body Fat Ou percentual de gordura Eu tenho visto hoje em dia muita preocupação da rapaziada Com o número Com o dado numérico do percentual de gordura E com isso você vai ouvindo Acho que as pessoas se desligam um pouco da aparência E vão se preocupando muito só com esse dado Bater um determinado número E eu não vejo na aparência da galera É o que eles estão dizendo não Por exemplo, vamos começar com o tal dos 3% de gordura Isso aí Muita gente falando que chega em 3% de gordura Vindo de consulta com o nutricionista Falando em 3% de gordura É atleta falando em 3% de gordura Atleta que diz que sobe no palco Alguém ouve o atleta dizer que subiu no palco com 3% de gordura Gente falando que tem os caras do Mr. Olympia Jay Cutler, Phil Heath Sobe no palco com os tais dos 3% de gordura Então é o seguinte Se você está com 3% de gordura Ou conhece algum amiguinho com 3% de gordura Ele está mais ou menos Com essa aparência aí É Você morreu Se você ainda está conseguindo ver esse vídeo Eu te aconselho que você pegue essa energia que ainda tem aí Corre para o seu carro Vai para o cemitério mais próximo E já se enterra porque você está morto Você é um zumbi 3% de gordura é impossível que alguém chegue Isso não sou eu sendo chato dizendo É a ciência 3%, 3,5% de gordura de verdade Você está morto Morreu O organismo humano não chega nisso Nem por algumas horas Então quando a gente ouve falar dos Mr. Olympia Dos super atletas Aqueles mutantes Batendo 3,5% de gordura A gente lê na Muscular Develop Flex Magazine Muscle Fitness Nos fóruns de musculação Essas reportagens tem a função de vender Cai na mídia Fazer sucesso Mas nenhum deles sobe no pau com 3,5% de gordura Sinto muito dessa revelação Decepcionar alguns fãs Mas eles não chegam A faixa que essa turma chega é 5,6% de gordura real O que é muito baixo para o ser humano já E isso se a gente for levar em conta ainda Que estamos falando de uma elite De uma faixa de gente que bate 3 dígitos de peso Mais de 100 quilos com 5% de gordura pessoal É para pouca gente É muita predisposição genética Muito dinheiro Muita informação E claro Muito sacrifício Não é para qualquer um não Já é um absurdo Por isso que eles são o que eles são A elite da elite da elite E o seu amiguinho da academia Provavelmente não tem 3,5% de gordura Então agora que eu já falei dos 3,5% Eu vou pegar um outro número Para a moçada visualizar Os tais dos 5% de gordura Esse muita gente ouve Eu ouço direto Então o cara chega para mim Estou com 110, 115, 5% de gordura Eu já falo para o cara pegar uma sunga Pegar um avião E ir lá ganhar um Mr. Olympia Porque essa é a faixa dos caras lá de fora Então se você está com 5% de gordura Você realmente acredita Que você está com 5% de gordura Você está mais ou menos assim Viram? Sacaram? Vamos pôr de novo? 5% de gordura? Você tem que estar assim É isso gente Não tem conversa O que eu quero dizer com isso tudo É para vocês esquecerem um pouco esse dado E irem no visual Quer ver uma outra referência? 10% 10% de gordura Ah, eu estou com 10% de gordura Fred, eu estou com 10% E minha veia não aparece Se sua veia não aparece Se os gomos do abdômen Não estão aparecendo Você não está com 10% de gordura Não interessa o que diz sua avaliação O que diz o seu nutricionista O que diz o técnico O seu preparador físico O seu instrutor da academia Você não está 10% de gordura de verdade Você vai olhar para baixo Não vou falar mais de veia Em ombro e braço não A veia vem de baixo para cima Perna, baixo ventre, abdômen Se você não tem veia na perna No baixo ventre, no abdômen Você não está com 10% de gordura De jeito nenhum Não tem jeito E antes da continuidade Vamos falar um pouquinho rapidamente Para o pessoal entender Eu sei que tem gente que se prende ao percentual E não sabe direito o que é O percentual de gordura É feito, era calculado Basicamente através do adipômetro Que era um aparelhinho Na forma de uma pinça Que bliscava algumas partes do corpo Que recebiam, recebem O nome de dobra cutânea E aí tem vários protocolos Que somam essas dobras Fazem uma equação E o resultado final É o seu percentual de gordura Esses protocolos Cada um Cada nutricionista Ou preparador físico Usa o seu São vários Cada um defende o seu Eu não vou entrar aqui em detalhes Para discutir qual é melhor Qual que é pior O que importa é ter uma referência Hoje em dia você tem vários aparelhos Inclusive balança de precisão Que você pode ter na sua casa Por bem impedância Passa uma corrente elétrica Te dá o seu percentual de massa magra E dá o seu percentual de gordura Não é questão Vocês não tem que se prender Ah, não é preciso Não é preciso Não interessa É uma referência Que você vai ter na sua casa Você pega a referência Ela pode dar 20% 50% 150% O importante é que ela comece a baixar Então o que eu aconselho É que você use sempre o mesmo aparelho E pese sempre na mesma hora Compre uma balança de precisão Que dê percentual de gordura Você acha fácil Bota na sua casa Todo dia de manhã Se se pesa Ali você vai vendo Se o seu percentual Se ele está baixando Ou subindo Mas o importante É você ter essa referência Em mãos Então pessoal É o seguinte Não se prendam tanto a número Vamos na aparência Vê se o seu gomo Você procura pela internet É muito fácil você achar Atletas, homens, mulheres Que fazem vídeos Tiram fotos Puxando a pele A pele parece que descola Do corpo Esse é o percentual de gordura De um dígito só O percentual baixo A pele afina tanto Perde tanta água Perde tanta gordura O percentual de gordura UBF Baixa tanto Que a pele começa a descolar A veia está para todo lado A pele parece papel Esse é o objetivo hoje Do fisiculturista É chegar nesse ponto Se você está assim Você está chegando Em um dígito só De percentual de gordura Se sua pele não está descolando Às vezes não está aparecendo Você não está com um percentual de gordura A gente tem vários casos Outro dia O cara me para na academia O cara da minha altura Eu passo por isso direto Como sei que muita gente aí passa Então o cara para na minha frente Um cara da minha altura Senta, como eu falei Senta E ele falou pra mim Fred, com uma avaliação na mão Eu estou com 115 quilos E 5% de gordura Eu olhei pra ele Amigo, você não está nem com 115 Nem com 5% É só olhar pra você Vai pro Mr. Olímpia Eu outro dia uma amiga Toda volta e meia Ela me parava na academia Professora Estrutora Ela parava Ah, Fred, eu estou melhorando Eu estou com o nutricionista tal Eu estou abaixando o meu percentual Todo mês E eu, claro Tentando ser político Ah, legal, parabéns Isso aí Ela estava sempre a mesma porcaria Mas eu não falava Mas um dia ela me pegou Meio virado Porque as vezes você não quer ser muito politicamente Não quer ser politicamente correto E eu mandei na lata Eu falei, minha filha Você não está melhorando nada Troca de nutricionista Pega seu dinheiro de volta Vai reclamar Essa avaliação toda é furada Você está a mesma coisa há 6 meses Você não baixou nada Você não ganhou nada Você está a mesma coisa Você está ficando menos Com menos dinheiro na conta bancária Que está indo para o cara Que está te enganado Infelizmente isso acontece Eu não concordo, claro Mas conheço muito nutricionista Que chega para mim e fala Fred, eu dou O que os caras querem ouvir Porque senão eles vão pagar Para outro cara falar isso Então eu estou vendo gente Que vai lá e chega Com essas avaliações De 10%, 8%, 9% Não estão Não estão Procure um bom nutricionista Eu vou repetir Procure um bom nutricionista Um nutricionista sério Seja claro nos objetivos Que você quer Se ele disser para você Que ele pode te fazer Chegar naquele patamar Ele tem que cumprir O que ele está dizendo Procure um bom preparador físico Procure um bom professor de academia Um cara sério Uma pessoa séria Procure uma pessoa Que esteja envolvida nessa área Que saiba o que está te falando E não pense em mágica Mágica não existe Musculação não é corrida de 100 metros Musculação é maratona Ninguém, essas maluquices Ah, eu vou baixar de 10% Para 8% em um mês Não vai Quer ver uma coisa? Vou dar uma continha Uma referência bem legal para vocês Bem básica Simples Vocês sabem quanto representa 1% de gordura No seu peso corporal? Em média Vou dizer para vocês 3 quilos 2 a 3 quilos Não vai sair disso Fez a conta aí? 1% 3 quilos Então você imagina aquele amiguinho seu Bonitão Que bota lá no Facebook Eu tenho 100 quilos E 10% de gordura Agora eu quero baixar para 5 Eu quero baixar para 5 5 vezes 3 15 quilos O amiguinho vai cair de 100 para 85 Na verdade ele tem 15 quilos de banha Não é músculo Então pensem nisso Quando vocês falarem em percentual de gordura Olha, eu vou ter que baixar Ah, eu só vou baixar uns 2, 3% 2, 3% Você vai tirar 9 quilos Do seu peso corporal É por isso que existe o off-season Ó, vamos falar nisso Pessoal Off-season Usado esse termo muito comum na musculação No bodybuilding Traduzindo ao pé da letra Quer dizer fora de estação Significa o que? O cara está fora do calendário de competição Não se preocupa tanto com essa qualidade extrema da musculatura E quer ganhar mais volume Então ele relaxa um pouco na dieta Aumenta o número de calorias Para ganhar esse volume Para depois secar e entrar no pré-contest Que é a fase de competição Não tem on-season Você não fica off e on Como estão falando aí pela internet A não ser que você ligue e desligue botão Então é off-season e pré-contest Não tem on On não existe Essa conversa é de gente doida e ignorante Então voltando ao assunto é isso Por isso que os caras ganham esse volume Porque sabem que a perda vai ser extrema Porque para cada 1% é 3 a 2,5 kg Se você for muito bem orientado Se você for fazer um trabalho legal Desses 3 kg quase tudo será água e gordura Se for um trabalho mal feito vai tudo embora Gordura, massa magra, água E você vai se diminuir e continuar sem volume nenhum Ou seja, botou a camisa no cara Ninguém sabe que ele treina Ele tem que ficar dizendo ou ficar levantando a camisa Para mostrar o abdômen Porque ele sumiu Então cuidado com isso Não se treina no tanto a número E vamos no visual Procura o seu nutricionista O cara sério O seu técnico O seu coach Como eu gosto de falar hoje em dia Ou o seu preparador E vai no espelho Olha no espelho Uma coisa boa também são opiniões críticas De gente séria De amigos sérios De parceiros de treino E pergunta Estou melhorando aqui? Estou melhorando ali? É, vai no olho Esquece Esses números estão deixando todo mundo doido Todo mundo baixando o percentual Mas continua a mesma porcaria Acordem gente É sacrifício mesmo Não tem mágica Boa semana Boa semana